Seja muito bem-vindo, esse é o canal Arte Safira, meu nome é Alex Aguiar e hoje eu quero apresentar para vocês como fazer o copo de leite riscado, tá? É bem simples e bem rápido de fazer, mas antes disso, essas são as minhas redes sociais, tá? Não deixe de seguir principalmente minha página e o meu Instagram, tá? Caso você queira também divulgar o seu trabalho, tem os meus grupos de artesanatos lá no Facebook, tá? E também tem o meu curso online em floresdva.net, é o primeiro link abaixo na descrição do vídeo. Nesse curso eu estarei ensinando coisas inéditas, tá? Com e sem frisadores. Então, espero que você goste dessa aula. Já deixe seu joinha, se inscreva no canal, contribua aí com o sininho, tá? E deixe seu comentário que é muito importante para o canal. Durante o vídeo eu estarei mostrando, tá? Como fazer, aonde você pode comprar o frisador e no final do vídeo eu falo o valor, tá bom? Boa aula a todos! Então seja bem-vindo ao canal Arte Safira, tá? Esse aqui é o frisador que eu vou utilizar para fazer esse copo de leite, tá? Copo de leite riscado. É um... o jeito de montar é o mesmo padrão, tá? O que muda é o frisador novo, tá? E no caso aqui os desenhos, tá? Quem quer aprender outros tipos de copo de leite, tem aí no canal com outros tipos de frisadores que dá para vocês fazerem bastante copo de leite, tá bom? Então, o miolo que eu vou utilizar é esse EVA aqui, Felpudo, tá? Vocês encontram ele em qualquer papelaria. O EVA, o molde, como sempre, vai estar lá no meu blog, tá? Arte Safira, artesanatos.blogspot.com.br E você que ainda não conhece o canal Arte Safira, se inscreva aí no canal, tudo certinho, tá? Que direto eu posto vídeo-aulas novas aí com passo a passo bem simples, tá? Com flores, vestidos e outras coisas. Então, a tinta também que eu vou utilizar é essa tinta aqui, a IPVA, tá? A cor violeta. É bem simples, vamos pegar aqui uma esponjinha. Pode ser aquela esponjinha amarela de material de construção, ou pode ser essa aqui, a esponjinha de cozinha, tá? Vou pegar aqui, ó, vou pintar só essa parte. Vamos pintar a borda. Se quiser fazer mais de outra cor, pode fazer, tá? O EVA também que eu utilizo é o EVA de 2mm. Se quiser pintar ou utilizar o EVA de outra cor, fique à vontade. Não é padrão único, tá? Essa cor aqui. E vai ficar assim, tá? Eu já deixei aqui esquentando a sanduicheira. Vocês podem utilizar aí qualquer tipo de coisa pra esquentar, tá? Chapinha, ferro de passar roupa, soprador térmico ou a sanduicheira, tá? A sanduicheira eu sempre indico que você sempre esquente ela bem antes de utilizar, tá? O EVA, por ser de 2mm, é ideal pra você frisar. O friso do frisador, ele pega mais no EVA de 2mm. Caso não encontre, pode ser EVA de 1,5mm, tá bom? Esse amarelo aqui eu vou deixar pra fazer o miolo. Os frisadores aqui são da Keriane, tá? Keriane Ribeiro. O link do contato dos frisadores dela vai estar aí no vídeo, tá? Abaixo aí na descrição. Então, dê uma passadinha aí, dá uma olhada e tem ótimas novidades, tá? E ultimamente, as últimas 10 aulas aí no canal, é só com frisador, tá? De resina. Então, não perca essa oportunidade, dá uma olhada que são ótimos frisadores e com ótimos preços, tá bom? Sempre que você for frisar, sempre com as duas mãos por cima do frisador, tá? Aqui no caso, ó, tá frisado. Eu que errei aqui, que eu deixei a tinta cair, tá? Mas não tem problema. O importante é que vocês vejam que ficou bem frisado, tá? A cor que eu queria é só essa, é assim mesmo que eu quero. Como eu disse, se quiser pintar inteiro, quiser pintar, deixar branco, pintar de rosa, dos dois lados, aí, é de cada um, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui o miolo. Primeiramente, vocês vão pegar aqui um arame. Um arame galvanizado, tá? Número 18. Vocês encontram esse arame aqui em lojas de material de construção, tá? Vamos fazer a curvinha. Feita a curvinha, vai ficar assim, tá? Vamos pegar aqui o miolo. O miolo também, o quadradinho é de acordo com cada um, tá? Não tem tamanho certo. Eu vou colocar o arame aqui, tá? Passei cola aqui dos lados e agora é só girar. Não tem dificuldade, ó. Vamos segurar aqui pra prender bem. Tá? Tá feito o miolinho. Bem simples e rápido. Vamos pegar aqui agora a pétala. Vamos dobrar, tá? Essa parte de baixo. Vocês vão usar o ideal aqui desse frisador, que ele já deixa essa parte aqui, que é facinho, que é essa parte que você vai utilizar. Então, você vai virar aqui a primeira ponta. Vamos passar a cola. Vamos pegar do lado direito e vamos pôr por cima do lado esquerdo. Vamos colar aqui. Nada demais. Se vocês quiserem colar 100%, tá? Fique à vontade. Se quiser deixar assim, pode deixar. Aqui no caso, eu vou colar. Pra ter certeza que não vai escapar, né? Certo? Agora, vou pegar aqui o miolo. Vou atravessar. O miolo ficou um pouquinho torto, ó. Deixa eu virar aí. Essa parte aqui, que a gente colou, vou deixar a parte de trás, tá? E antes, eu vou pegar aqui, vou colocar um pinguinho de cola aqui na parte de baixo. Pra que o EVA amarelo cole aqui no EVA branco, tá? Bem pequenininho mesmo esse miolo, tá? Dessa arriscada. Tem outros aí no canal que eu mostro com um miolo maior. Então, por isso, não perca, tá? O canal Arte Safira aí tem mais de 500 aulas aí. Só de flor, já chegamos a... Estamos aí chegando a 200 aulas, tá? Então, aqui, ó. E pra fazer o cabinho, vamos pegar um caninho, tá? Esse caninho também você encontra em lojas de material de construção. Ó, vamos colocar o caninho aqui. Deixa eu medir ele. O caninho tá maior. Deixa eu ver onde tá o arame. É o caninho até usado, tá? Esse aqui. Tava jogado aí. Eu fui lá e peguei. Que não dá pra utilizar em... Diversas flores aí. Novamente, vou atravessar aqui, ó. Certo? Chegou aqui na parte de cima. E esse aqui, sobrou um pouco do arame aqui. Por que que eu deixo o arame? Pra mim virar aqui, ó. Dei certeza. De não escapar. Tá? E pra prender mais ainda, vou pegar a parte de trás aqui do alicate. E vou apertar ele. Daí não solta mesmo. Tá? Feito isso. Vamos pegar a fita floral. Vamos colocar aqui, ó. E apertar, tá? Apertem bem. O lado esquerdo. Sua mão esquerda sempre gira. E o lado direito vai puxando a fita, tá? Porque quanto mais você puxa a fita, ela solta uma cola. Só que não pode puxar tão forte, igual eu fiz agora. Ela solta uma colinha. Daí ela vai prendendo e vai ficando bacana, tá? E aqui você esconde todo o caninho, tá? Até quem fazer algumas flores bem pesadas, né? Bem maiores, eu sempre recomendo utilizar o caninho. Que daí você aguenta mais o peso da flor. Aqui, se você quiser colocar uma sépula, fique à vontade. Se você quiser pintar aqui mesmo com um pincel, tá? De verdinho, pode fazer isso, tá? No meu caso, eu vou deixar assim mesmo. Com a fita floral. E vou utilizar aqui pra montar o meu arranjo, tá? Dá pra fazer boquizinho também, tá bom? Então, aqui eu quero mostrar pra vocês alguns exemplos, tá? No caso, esse vaso aqui de vidro, tá? Pra vocês utilizarem, tá? Pra colocar esse copo de leite. Só que a questão é que eu não vou fazer isso, porque o que eu fiz, o cabinho é menor, né? Então, ia ficar assim. Então, é só pra vocês terem uma ideia, tá? Que se fazer um cabinho maior, fica até bacana, tá? Você pegando vários copos de leite, colocando aqui na parte de cima, tá? Aí, enche de pedra ou de musgo, casca, é da escolha de cada um. Que vai ficar bacana também, tá? A outra possibilidade é um vasinho um pouquinho menor. Que dá pra vocês também colocarem, tá? Aqui. Fica bacana também, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Se vocês quiserem pegar essa pontinha aqui, ó. Entortar ela, fazer ela ficar assim, dobradinha. Fazer ela ficar mais enroladinha, tá? Isso aí é só você aquecer. Se tiver uma chapinha, é melhor ainda. Se tiver ferro de passar roupa, do jeito que tá aqui, é só esquentar e dobrar com a mão mesmo, do jeito que você quer, tá? Aí, no caso, esses dois aqui, eu não vou utilizar nenhum. Um vaso de vidro. Vocês têm que lembrar também que pode dobrar, tá? Tranquilamente, por causa do arame que tá ali dentro. Então, vamos... Fazer, ajuntar tudo isso aqui, ó. Tá? Aí, vocês podem ir arrumando. Dá pra fazer até um buquezinho, hein. Aí, aqui. Vou pegar uma tira aqui de fita floral. Pra prender. Isso aqui é só pra segurar, tá? Que dá também, se caso você quiser fazer um buque aí, colocar um cabinho, tá? Fica à vontade, também fica bacana. Dá pra colocar aqui setinho, tá? Vou fazer um laço aqui, enrolar com o split setinho só a parte do meio aqui. Ou dá pra você pegar aqui a junta. Tá? Vocês podem enrolar aqui, ó. Dá umas duas voltas. Então, aqui, ó. O certo é colar com cola quente, tá? Então, como eu tô sem cola quente aqui no momento. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu taquei a cola aqui mesmo, a Tec Bond. Tá? Prendeu. Já ficou bacana, tá? Prendeu mais também por causa da fita floral que eu taquei antes. Ó, pra vocês verem. Economiza bastante. Tá? Dá pra fazer um negocinho legal aqui. Aí, você pega um chatom. Aí, vocês podem escolher vários aí. Qual tipo aí. Chamarem mais atenção, tá? Seu ou do cliente. E colocar um ali. Tá? Se você fazer com setinho, também fica bacana. Daí, dá pra você colocar um laço. Aí, deixa mais atenção ainda. Dá pra fazer um... Um desenho, alguma coisa. Tá? Dá pra colocar aqui um chatom. Aí, fica bacana. Chama bastante atenção. Se tiver quatro do mesmo. Dá pra você colocar aqui, em volta, tá? Vou fazer diferente também, né? Aí, é de cada um. Tá bom? Então, ó. Eu colei aqui, tá? Que é a Tec Bond também. É bem improviso mesmo. Só pra dar uma ideia pra vocês. Tá? Que vocês podem utilizar aí. Fazer. E vai ficar assim, ó. Tá? O copo de leite. Se interessar a vocês. Tem três aulas aí no canal. São essas. Que tá aparecendo no banner aí, tá? São sem frisadores, tá? Que daí já é rosa. Sem frisador. Então, tem um passo a passo dela aí no canal Arte Safira, tá bom? E, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E vamos aí pra conclusão final. Tá bom? Então, vocês viram aí que foi bem rápido fazer aqui o copo de leite, tá? Um frisador novo. Como eu disse durante o vídeo. Tem várias aulas aí com copo de leite. Com outros tipos de frisadores diferentes. Também tem outros tipos de buquê, tá? Buquê de rosas sem frisador. Então, dá pra você aprender outras coisas também aqui no canal, tá? Lembrando que aqui no canal tem mais de 500 aulas. Não só de flores, como também de vestido de boneca Barbie e outras coisas que dá pra você utilizar com EVA, tá bom? Pra fazer essas 12 flores aqui, foi utilizada uma folha só de EVA, tá? Uma folha de R$2,00. Você pode comprar mais uma folha aqui do EVA Felpudo, tá? Que é bem barata, vamos dizer assim. Comparado com o tanto de miolo aqui no caso que dá pra você fazer, tá? Só com uma folha de EVA Felpudo. Então, vocês vão conseguir gastar pouco, tá? E conseguir um lucro aí. Aqui, como eu falei durante o vídeo, dá pra vocês fazerem de vários métodos. Dá pra vocês colocarem aqui um rolinho, tá? Dá pra fazer com fita de cetim. Dá pra botar um laço. Dá pra colocar aqui chatom ou a juta, que nem tá aqui no caso. É bem simples e rápido de fazer, tá? Dá pra vocês fazerem aquele buquê também de cascato, tá? Só encher mais aqui, que tranquilamente dá pra vocês fazerem, tá? E o mais importante de tudo, eu queria mostrar pra vocês como fazer essa florzinha nova aqui, tá? Num frisador novo. E queria também mostrar esse tipo de buquêzinho bem simples aí, que dá pra vocês fazerem e conseguir uma fonte de renda muito boa, tá? Um arranjo desse aqui, como você não gastou quase nada de dinheiro, tá? Com R$10,00 aqui tranquilamente, você supre todo o material aqui e ainda sobra ainda, tá? Principalmente o material aqui do EVA amarelo aqui, o Felpudo, tá? Vai sobrar muito, porque eu não utilizei nem uma tirinha, tá bom? Então aqui, vocês podem vender aí a R$35,00, R$50,00, aí vai de acordo com a região, vai de acordo com o valor que vocês gastaram aí pra conseguir comprar o EVA, tá? Logicamente, se você quiser vender por mais caro, fique à vontade, que você vai conseguir R$80,00, R$100,00, tranquilo. Só que aqui tá muito simples, tá? E o tempo que eu demorei pra fazer isso aqui, eu demorei uma hora. Então, pra mim, não foi muito corrido, não foi muito difícil fazer um buquêzinho desse. Então, eu espero que você consiga adquirir uma ótima fonte de renda, tá? Com pouco EVA e um arranjinho bem simples, tá bom? Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha, as minhas redes sociais, não deixe de seguir principalmente a minha página lá no Facebook, tá? E qualquer coisa, deixe abaixo nos comentários, nunca se esqueça do lema, nunca desista, sempre persista. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula, fiquem todos na paz. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula, fiquem todos na paz. Legenda Adriana Zanotto